E autoriza o árbitro, vamos juntos, vem com a gente no Esporte Interativo Nordeste, Imperatriz e Sampaio Gorreia, é a grande final do Campeonato Maranhense de 2015. Mas o passe pra dentro, o passe é bom, vamos ver o time do Imperatriz chegando, tá aí o chute pro gol, bola pra fora. Vamos ver, Rubens bateu direto, vai pra fora. Rubens bateu direto, a bola foi pela linha de fundo. A torcida do Cavalo de Aço marca a presença no Freifano e em todo lugar. Deixa eu ver o Júnior Chicão. Gol! Gol do Imperatriz! É de Júnior Chicão, número 9! O lançamento que veio lá de trás. Bola dentro da área e aí a marca do artilheiro. Voltou pro Gil Mineiro, cortou pra dentro, pro Simplício, ajeitou, pro gol, pra fora! Robson, Simplício de fora da área, pé direito, ela passa a direita do gol. Deixa eu ver aqui o Pimentinha. Pimentinha pro gol! Esbarra no travessão, vai pra fora! O Pimentinha recebeu na entrada da área, chutou, tava adiantado o Jean. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. A passar o Edson, vem o Cris, cortou pra dentro, prepara o tiro pro gol, desviou, sobrou no Edson. E o Arturo tá marcando o pênalti! E o Arbitro tá marcando o pênalti pro Cavalo de Aço! Rubens, correu Rubens! Pé direito! Gol! Do Imperatriz! É de Rubens, número 10! Trabalhou na esquerda, William Simons, levantou o William Simons pro Robert! Jean! Que defesa do goleiro Jean! Sensacional! Rubens na cobrança da falta, vem Rubens, pé direito, direto, os palmos do Cavalo de Roma! Gol! Gol! Do ação! Valderrama, número 8! A cobrança de falta do Rubens, o Milton Rafael, espalmou errado e entregou pro Diego Valderrama dentro da pequena área! Um título que ninguém esperava, contrariando toda a lógica do Campeonato Maranhense! E é gol do Sampaio! É gol do Sampaio e Cleitinho de cabeça! Três pro Imperatriz, um pro Sampaio, diminui Cleitinho no final! A torcida vai fazendo uma festa no Freio Apifânio! Quando a pinta o árbitro! Final de jogo! O Imperatriz é campeão Maranhense de 2015! E tá aí a festa! A festa do Imperatriz pela segunda vez campeão Maranhense! Levanta a taça! O goleiro Jean ali, um dos heróis do jogo, né? Elogiadíssimo goleiro Jean nessa vitória incontestável! Três pro Imperatriz, um pro Sampaio Correia!